Eu tinha ovários policísticos, né? Aí me desencorajavam muito os médicos, ah, vai ser muito difícil, daí a gente começou, então, ah, então vamos se agilizar, né? Aí começou a nossa saga, assim, de querer cada vez mais e tal, e fizemos uns tratamentos, não deu certo, daí quando a gente relaxou e falou, ah, quer saber, quando for pra vir, vai vir, aí eu descobri que tava grávida. A gente tá bem feliz, bem feliz mesmo. Daqui a pouco ele tá aí. A gente vai passando, a gente vai vir. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí